Estamos na videoaula 140, punho Y da pá. Aqui está o nosso punho Y, que faremos nesta videoaula. E suas medidas básicas em 2D. E na próxima aula faremos a montagem da pá. Na videoaula anterior, na 139, fizemos a pá. Vamos aqui em File, Novo Arquivo, New Part, Novo Modelo. Continue if Ordered, desabilite os eixos, habilite os planos. New Sketch, selecione este plano, X, Z. Vamos fazer dois círculos. 50 por 40. Uma linha angular. Outra linha angular. Smart Dimension. Angular. 22.5 Aqui também, 22.5 Vamos aqui em Trim, vamos cortar. Eu vou deixar assim, Finalizar. Extrusão. Selecione este perfil, Aceitar. Está na opção, Finish, Extend. E digite 50, Enter. Selecione com o botão esquerdo na tela. Finish. Vamos aqui em Sketch, Selecione esta face. Eu vou voltar. Ok. Agora eu vou fazer uma linha. Selecionando, Selecionando, Sketch. Eu não quero que ele gire, então vou selecionar este plano. Fica mais fácil. Esta linha. E também esta linha. Dimensão angular. Vou fazer outro círculo aqui. Eu poderia projetar, mas vou fazer dois círculos novamente. E vou cortar aqui e aqui. Finish. Finish. E Finish. Vamos aqui em More Planes, Paralelo. Selecione este plano. 65, Enter. 65. Sketch. Selecione este plano. Dois círculos. Dois círculos. 50. E 40. Alinhamento deste ponto com este. Desta face até este centro. 115. Vamos fazer uma linha aqui. Daqui até este centro. 35. 16. 32. Ok. Finish. 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 Extrusão. Selecione este perfil. Aceitar. Opção. Simétrico. E a medida aparece embaixo. 20. E dê um Enter. Selecione com o botão esquerdo na tela. Finish. Extrusão. Selecione aqui. Aceitar. Digite 50. Finish. Finish. Desabrite os planos. Selecione. Bisboss. Novamente sketch. Vou selecionar esta face. Vamos em home. Vou projetar geometria. Ok. Projetar sketch. Ok. Vamos aqui em Added, Loft, Transição. Selecione aqui, ele pegou este ponto. Selecione aqui, tem que pegar os dois pontos inferiores, Preview. Selecione aqui, vou colocar Normal. Então, coloquem aqui, Normal e Normal aqui e dê um Finish. Muito bacana, ele já faz uma curva. Desabilite aqui e aqui. Vamos aqui em Round. Eu vou deixar 5. E aqui também, sim. Preview, Finish. Agora 3. Vamos girar. E dê OK. Vamos em Mirror, Espelhamento. Vou selecionar aqui, aqui. E também os Round. Aceitar. Selecione esse plano. Finish. Vamos aqui em More Plano. Paralelo. Vou fazer um plano subindo, 26. OK. Vamos fazer um sketch nesse plano. Um diâmetro. Ele travou aqui. Vamos colocar 13. OK. Alinhamento. Até o Centro. 25. Finish. Finish. Extrusão. Selecione aqui. Aceitar. True Next. Muito bacana. Finish. Round. Vamos colocar aqui. Um milímetro. Preview. Finish. Vamos agora em Rule. Selecione aqui. E aqui. Vamos colocar milímetros. E eu vou colocar sete. Se quiser pode deixar True All sem problema. OK. Dê um Ask. Finish. Selecione com o botão esquerdo na tela. Finish. Vamos agora em meu sketch. Vamos agora em meu sketch. Selecione esse plano. Eu vou projetar geometria. Vamos dar um Finish. E agora vamos aqui em novo sólido. Added Barrier. Vou colocar cabo. OK. Extrusão. Selecione aqui. Aceitar. Finish. Extend. Simétrico. Selecione aqui. Finish. 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 Vamos agora em View. Party Painter. Aqui está selecionado Corpo. Body. Selecione aqui. Aço. E agora coloque em madeira. Vamos desabilitar aqui. A aula um pouco demorada. Mais uma vez. Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens, sugestões. Se inscrevendo no canal. Por favor, quem gostou dessa videoaula, deixe seu like para me ajudar mais ainda. Quero agradecer a todas as pessoas de todo o Brasil. E de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula na montagem da pá. Até a nossa próxima videoaula aqui no Solid Edge. E até a nossa próxima videoaula. E até a 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 próxima videoaula. Obrigado.